o cara abriu aí pelo amor de deus dois mais uma direita abaixadinha de venteio abre o cara abrimir os caras e tenta se não abriu na nossa tela não filho só abriu na nossa tela o terno o cara vai ter a porta aí cara o cara abre mais matava mf aí no 25 na cara do rádio da terra parou de cabeça no modifico do bom ele é um caralho reage eu acho que tem alguém que é o lugar do nome de alguém pode entrar na barra para de ficar aqui ó aqui ó toda pique o cara vai tomar no cu fica aqui ó mula achando que eu vou ficar aqui pro cara bangar na minha cara valeu mesmo os caras se xingaram o cara tá marcando mf da sala seu retardado troca foda o tiro pô eu não tô no chão eu não tô no chão A gente tá assim. Quase, tá assim. Puxou aí. A do mundo é um sal. 70, nossa, arrastada que eu dei no meu. 70. 70, 70. Ah, 30, pô. 80, 80. Eu não, papai. Eu não sei. A do mundo é um sal. Puxou aí. A do mundo é um sal. a 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